Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o Banco Inter. Ele quer ser, até o final do ano, o sexto maior banco. Será? Vamos à nota então! Banco Inter espera ser o sexto maior banco em número de contas até o final do ano. A instituição vendeu parte de corretora de seguros para a UIS. O Banco Inter espera fechar o ano com o sexto maior banco brasileiro em número de contas correntes. Se alcançar a meta, o banco terá ultrapassado o Banisul, que ocupa atualmente o posto depois dos cinco grandes do país. O banco fechou o primeiro trimestre com 2 milhões de clientes e está atualmente com cerca de 2,2 milhões, afirma o presidente do Inter, João Vitor Menin. O Banisul estaria em 2,7 milhões de correntistas atualmente. Na noite de quarta-feira, o Inter anunciou a venda de 40% da corretora de seguros para a UIS, uma corretora há mais de 40 anos no mercado, em operação 114 milhões. Havendo um pagamento de 45 milhões à vista e o restante em quatro parcelas. Segundo Menin, com a operação o Inter terá o conhecimento de distribuição de seguros da nova sócia. Do lado do banco, a partir de hoje começa a ter, para valer, seguridade no Banco Inter, afirmou o presidente. Atualmente, 27 mil clientes do Banco Inter têm algum seguro contratado, sendo mais importante o seguro do cartão de crédito. Atualmente, atua também em seguros de carro, renda, residencial e aparelhos eletrônicos. O Inter espera com a parceria ampliar a oferta de produtos e serviços e se tornar um banco completo. É uma forma de incrementar a receita com clientes e diferencia o Inter das fintechs, que começam agora a ampliar o leque de serviços para além de um único produto. Com a sociedade, a instituição financeira também espera elevar o número de pessoas que contratam seguro por canais digitais. Segundo a pesquisa de tecnologia bancária divulgada pela Febraban, federação que reúne grandes bancos, Apenas 4% das compras de seguros é feita por canais digitais. O que a gente pode falar é que 4% dos clientes estão tentando e conseguindo comprar um seguro. Eles não estão sendo vendidos pelos bancos, afirma Alexandre Rício, de Oliveira, vice-presidente e diretor financeiro do Banco Inter. Portanto, o Banco Inter consegue um dinheirão, eu ia falar um dinheirinho, mas é um dinheirão para o seu caixa, tendo uma nova sócia aí na parte de seguros. Então o Inter agora vendeu 40% da sua corretora para a UIS. E agora a UIS aí é parceira do Banco Inter na parte de seguros. Acreditam eles que irão conseguir mais clientes com essa parceria e assim alavancar a venda de serviços do Banco Inter, tá certo? Esse foi o vídeo de hoje referente à parceria UIS com o Banco Inter. Aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Vamos para os abraços então! Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo e com Deus!